Eu recordo com felicidade Dia, mês e hora em que você nasceu Você trouxe tanta alegria Fruto do amor de sua mãe e eu Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Com meu peito cheio de saudade Eu lembro dos momentos que você viveu Não consigo esquecer um dia Que você me deixou e foi morar com Deus Mas sinto a tua presença Em tudo que eu faço O que quer que eu vá Na escola, em casa ou na rua Qualquer coisa que eu olho O seu ombro está Hoje estou mais crescido Tanto tempo já passou Sempre vou levar comigo Tudo que você me ensinou Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Papai, eu sinto a tua presença Em tudo que eu faço A única que eu vá Na escola, em casa ou na rua Qualquer coisa que eu olho O seu ombro está Hoje estou mais crescido Tanto tempo já passou Sempre vou levar comigo Tudo que você me ensinou Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Mas eu sinto a tua tristeza Em tudo que eu faço O que quer que eu vá Na escola, em casa ou na rua Qualquer coisa que eu olho O seu ombro está Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer E onde eu estou mais crescido Tanto tempo já passou Sempre vou me escondido Música